Bom, no verão as passagens ficam mais caras, né? E eu não aconselho. E também no inverno, outono, é muito frio. Pra quem vem do Brasil o choque é muito grande. Então eu aconselho aí primavera, final da primavera aí, pra vocês pegarem a primavera, o verão, outono e inverno aqui pra o corpo ir se adaptando de acordo com a temperatura mudando.